As pessoas acham que é assim, não é da noite para o dia. Então toda essa identidade vocal, essa identidade cultural também me acrescentou muito. Eu nasci em Alagoas, saí de Alagoas, fui para Pernambuco cantando. Na verdade, quando eu saí de Alagoas, eu fui para o Ceará, que a primeira banda que me convidaram para cantar foi o Forrozão Babysom. A primeira pessoa que acreditou na minha voz foi uma pessoa que se chama Cleene e o... Marquinhos. Chiba. Não, era Chiba, o nome do cantor que tinha que agora... Me perdoa, cara, que eu te amo. Eu venho em casa e você não vem, vem logo alguém para me dizer que viu você com o outro. Eu era fã dessa mulher, eu saí escondido de casa. Eu fugia, Camila. Eu fugia de casa para ir ver o show do Forrozão Babysom, que era a maior estrutura do Nordeste do Brasil. Surreal. Foi a primeira banda, assim, para mim, a minha maior... Minha primeira inspiração foi Forrozão Babysom. Então eu fugia para ir para o show, assistia o show do Forrozão Babysom. Limão com mel, Calcinha Preta, todas essas bandas, tudo eu vivi, tudo aquilo ali que você, Carlinhos Viveiro, eu vivi ali dentro de Alagoas. Então eu saía e quando eles me viram cantando numa boate em Maceió, chama Maikai. A Cleene me viu cantando junto com os cantores e disseram assim, rapaz, essa menina tem uma voz boa. Vamos trazer essa menina? E aí eles me convidaram. E o meu pai me levou, Cleene se responsabilizou, porque na época eu tinha 16 anos, ia fazer 16 anos, eu tinha 15 anos. Fui para o Juazeiro do Norte, cantei ainda em umas bandas lá, banda Esquema. Ixi, cantei demais em Forró. Aí do Forró eu fui também cantar Forró no Pernambuco, numa banda chamada Meu Xodó de Pernambuco, certo? E aí do Meu Xodó foi quando eu montei a Banda Taradinha. E foi da Banda Taradinha que eu fui para a Banda da Lourinha e fui para o Pará, onde eu gravei o Tecno Melody. Do Tecno Melody eu fui para o Sertanejo e do Sertanejo eu voltei novamente para o Tecno Melody, que é uma mistura que eu digo que é machucantes. Eu digo que o meu ritmo é o machucantes, porque é um brega eletrônico misturado com o Sertanejo e com tudo que é bom demais. Que é bom demais, né? Não é gostoso? Nossa, tá doido. É aquela coisa que você sofre. É aquela coisa que você sofre, sem estar sofrendo. Eu sofro, eu mesma sofro com as minhas próprias músicas. E era essa a minha pergunta. Você gosta de escrever também? Caraca, essas canções, todas elas eu escrevi. Mas isso, por exemplo, quando você fala quem perde é quem trai, você já foi uma mulher que foi traída? Eu já traí, foi um bocado também. Ah, achei um trocado, não dá. Ixi, meu amigo. Quem foi rapariga já fui eu, na verdade. Então você já levou e já deu também. Uhum. Ô Manu, então você conta as suas dores através das músicas. E é isso que dá certo, é o sucesso. Conto, eu conto a minha verdade. O meu DVD que eu gravei agora em Fortaleza, ele tem muito de mim. As pessoas, quando ouvem Manu batendo, eles dizem assim, mas por que eu tô gostando tanto? Por que eu tô me viciando? É porque eu acredito que aquilo que seja de verdade, que seja genuíno, as pessoas conseguem reconhecer. Quem é de verdade, quem também tá na mesma vibração com você, consegue reconhecer. E o Brasil é um país muito rico, um país muito feliz também, onde tem muita gente louca, igual a mim. Então o povo vem uma doida. Cantando, o povo vai se identificar. Então o povo gostou. E todas essas canções, eu escrevo junto com os meus parceiros. Tem música que eu sou sozinha, tem música que é eu e meu marido, tem música que sou eu, mas alguns, um doido aí que a gente compõe junto, são meus amigos maravilhosos. Ricardo, Stalisson, também tem o DJ David, tem o Giovanni, tem, gente, é tanta gente maravilhosa, Billy, aí tem também o Léo Carvalho. Gente, é muita gente incrível. Eu escrevo com toda essa galera. E Manu, eu vou te falar parabéns, tá? Porque assim, o seu DVD tá a coisa mais linda. Tu gostou, Galena? Nossa, as roupas. Tu gostou, Galena? O palco, os focos, tá tudo lindo, tá assim? Lucas foi um dos apresentadores. Uma coisa... Foi uma pessoa que acreditou em mim e foi lá. Eu apresentei junto com a Deolane. Junto com a Deolane. Eu amo apresentar. Coloca eu e a Deolane juntos pra gente apresentar. Foi o Lucas que falou. Eu falei, Lucas, pelo amor de Deus, vai ser a maior honra da minha vida receber você e a Deolane. Que foram as primeiras pessoas que abriram as portas pra mim. A GK foi a primeira influência a postar, né? Nacionalmente falando. Depois veio a Deolane, comprou a minha história. Inclusive... Aí chamou pra Barra. Depois eu vou falar sobre isso, né? Inclusive, a Deolane estava na Barra. Junto com a GK, junto com a Emily, que eu amo, que é outra influenciadora maravilhosa que a Mari se tornou irmã pra mim. Você fez até uma música pra ela, né? Escrevemos música pra ela. Quem gosta de escrever música... Porque amiga é pra isso. É. Amiga rapariga que a gente tem é pra isso. Pra escrever música pra ela. Amiga rapariga que sou eu, viu, gente? Eu sou amiga rapariga da Emily, que eu escrevo pra ela, pra ela chorar, pra ela sofrer. Mas é isso, porque às vezes, por exemplo, você fala assim, ixi, eu não tô mais vivendo essa coisa aqui. Essa fase. Essa coisa aqui. Vou pegar a história da minha amiga aqui pra fazer a música. Quando eu tô escrevendo com os caras, às vezes eu fico até... Eu fico até meio preocupada, né? Ela ligou pra Emily. Liga pra Emily. Emily, aí, me conta um pouco da sua vida. Pô, me conta aí, amiga. O que que tá acontecendo agora? Me conta. O que que tá havendo contigo, entendeu? Aí, tipo assim, às vezes eu fico com o meu marido, eu sou muito roteirista. Eu amo roteiro. Eu gosto de história que começa... Tem um início, meio e um fim. Entende? Então, nas minhas canções, os caras, quando vão escrever comigo, eles sabem. E eu amo a parte melódica da música, da canção. Eu amo criar a melodia, que é essa parte... Eu amo a parte melódica... 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 Eu amo a parte melódica...